Ah, 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 ah Tá me tirando, só tô Pra confundir, só vou te assistir Eu tô esperando, só vou ver, sejou Tô querendo até largar o meu casamento Pra ver, não sei o que fazer Já pedi até vocês Mesmo que fosse, mas ninguém sabe o que dizer Mas eu já decidi Eu tô praticando Entendendo a sua profeciação Meu chão da minha para-medade E no sol estou lido de amor Vou viver com você E eu vou me declarar com o vale o coração Eu tô esperando a sua mão Pra te ver, não sei o que fazer Eu tô com você Eu vou me declarar com o vale o coração E eu tô com você Aqui tu vai me declarar com o beleza E eu tô com você Eu tô com você Eu tô com você Eu tô com você